É o pau, é a pedra, é o fim do caminho É o resto de tudo, é um pouco sozinho É um troco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É a perroba no corpo, é o nó da madeira Caringá, brindeira, matita, pereira É madeira de vento, tombo da renonceira É um mistério profundo, é um queira, vanguera C'est le souffle du vent, le sommet des colines C'est une vieille ruine, le vide de l'éon C'est la pique jacquesse, c'est la morine de rose C'est les torrents d'avresse, ce sont les eaux des mars É o pé, é o chão, é a marcha de tradeira Passarela na mão, pedra de atiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão É um regato, uma fonte, um pedaço de pão C'est un oiseau d'enl'air, un oiseau que se pose Un jardin con la rose, une source de loquera Une chale, un clou, une fiebre qui monte C'est un contabon, c'est un peu rien du tout É um peixe, é um gesto, é uma frota brilhando É a luz da manhã, eu te juro, cheguei C'est un oiseau d'enl'air, un oiseau d'enl'air, un oiseau d'enl'air, un oiseau de pão É o projeto da casa, é o porto na cama É o carregueçado, é a mão, é a mão A pa, a mão, é a do sabão É o resto de mato, na luz da manhã São as ervas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão, é um corte no pé São as ervas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É o pau, é a pedra, é o fim do caminho É um resto de turco, é um povo sozinho É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rama É um belo horizonte, é uma velha intenção São as ervas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É o pau, é a pedra, é o fim do caminho É o resto de turco, é o povo, é o caminho É o carro, é o banheiro, é o banheiro É o banheiro, é o banheiro, é a noite, morte, graça São as ervas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É o banheiro, é o banheiro, é a pedra, 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 é Obrigado.